Hey, hoje eu tô afim de fazer grauzinho, mas no Brawlhalla, é. Vou tentar mostrar pra vocês como se jogar de Ezio. Cara, o Ezio, ele é um personagem bom. Tem um problema do Ezio, que... Que às vezes ele falha miseravelmente, mas ele é ok no geral. E quem sabe faz ao vivo, né? Então, vocês vão ver, ao vivo. No Grauzinho, hein? Vocês vão entender o Grauzinho, é um novo Taut, né? O ganho da moto, enfim. Só vamos. Só vamos, família. Eu vou afastar o Mickey e... Vou deixar rolar, né? Sem eu falar. Aí se eu xingar, gritar... É porque eu tô puto perdendo. Se eu ganhar, eu vou ficar calado. E aí vocês só vão ver o Grauzinho. Deixa a gente dar o like. Joinho. Se inscrevam. Ative o sininho. Tô fazendo propaganda, né? Daqui a pouco eu vou botar um pixel aí, pedir doação. Pra me ajudar. O canal tem, porra, dois mil vídeos, cara. Mas é lógico, né? É uma coisa de coração simbólica. Não vai, porra. Pra quem quiser dar um milhão, sacanagem. Mas vamos lá. Aqui tá carregando, né? Eu tenho que entretener vocês. Mas é só pular também. O vídeo tá postado. Eu uso o Death porque... Não me garanto. E eu achei o status bom. Mas, tipo... Velocidade pra ele é bom. Destreza, força. Mas eu gostei de Death. Eu vou... Vou deixar... Ah, vou deixar assim. Tchau. Tchau. Ah, caceta. Isso aqui tá uma... Boa, hein? Tchau. Tchau. Esse viadinho tá de hack, hein? Vai ter que esperar aí, hein, gato? Vai ter que esperar. Tchau. 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 Mentira! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, velho. Bom, é isso. Os ataques dele bem meio agarrei aquela mina lá quando não era. Até. Tchau. 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 Tchau.